A série da Ahsoka estreou com dois episódios e seus créditos finais contém diversos segredos a serem solucionados. Pra nossa sorte, o usuário do Reddit parece ter conseguido desvendar o significado das runas misteriosas dessa sequência. Mas o que será que foi revelado? Afinal, o que significa tudo isso? Vem comigo pra descobrir todos os segredos escondidos nos créditos finais de Ahsoka. Hello there mandalorianos e mandalorianos. Eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito, muito distante. Se curtiu a ideia e quer acompanhar a nossa cobertura completa da série da Ahsoka, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã mandaloriano. Bom, como sabemos, o principal alfabeto de Star Wars é o Aurebesh, que é utilizado pra representar o básico galáctico, que basicamente é a língua universal de Star Wars, usada como uma maneira de promover a comunicação interespécies de uma maneira mais fácil. O básico galáctico é representado pelo inglês aqui da Terra pra gente entender também. Se pegarmos as letras do alfabeto Aurebesh, vamos notar que elas estão na mesma ordem das letras do nosso alfabeto terrestre, fazendo com que todas as palavras escritas em Aurebesh sejam exatamente as mesmas em inglês, só alterando a fonte. Já aqui na cena dos créditos de Ahsoka, nós temos o que parecem ser runas antigas e misteriosas, mas que visualmente lembram bastante as antigas runas nórdicas. Elas eram tidas como o caminho das pedras para o autoconhecimento e a conexão espiritual, uma ponte até os deuses daquela cultura. E guarda esse detalhe que a gente já vai voltar nele. Bom, o quebra-cabeça começou a ser montado a partir da informação que obtivemos através de uma fala de Balan Skull, que se refere ao trajeto traçado pelo Orbe como o caminho de Peridia, uma antiga fábula Jedi da qual ainda não sabemos muito. Sendo assim, o usuário Reddit, Ajineb97, deu uma de Batman e começou a matar essa charada. Ele deduziu que a última palavra ou planeta do trajeto seria Peridia, Levando em conta a mesma lógica aplicada ao alfabeto Aurebege, onde as letras são as mesmas, apenas com símbolos diferentes, ele percebeu que tinha encontrado todas as letras da palavra Peridia. Depois disso, ele revisitou cada uma das outras palavras nos créditos e foi substituindo as letras pelas quais ele já havia encontrado. Isso fez com que ele fosse matando palavra por palavra e descobrindo os nomes de diversos planetas conhecidos. De todo o alfabeto das runas misteriosas, ele apenas não conseguiu encontrar as letras B, F, J, K, Q, W, X e Z. Sendo assim, a rota dos créditos começa no planeta de Arcana, que vimos agora no primeiro episódio da série, justamente onde Ahsoka encontrou o templo abandonado e o mapa que foi entregue às ancestrais das Irmãs da Noite pelo povo misterioso. Depois passamos por Yerne, que deve ser algum tipo de lua ou planeta vizinho, mas que ainda não temos nenhuma informação adicional. Em seguida, passamos por Garel, que era um planeta próximo de Lothal e que abrigou o Esquadrão Fênix durante o período da Guerra Civil Galáctica. O que nos leva até Lothal, que é o planeta natal de Ezra Bridger e que possui uma grande conexão com os Lobos Loth, criaturas místicas e muito conectadas com a força, sendo capazes de se locomoverem pelo planeta de uma maneira muito similar ao hiperespaço, através de uma habilidade conhecida como Hyperspace Tunneling. Conseguimos ver até um desenho de um Lobo Loth nessa parte dos créditos. A rota segue passando por Mandalore, que é o planeta natal dos nossos guerreiros favoritos e que eu já entrei em mais detalhes nesse vídeo aqui. Em seguida, passamos por Agamar, que é o planeta onde reencontramos o trio Hex, Wolf e Gregor na série animada de Rebels. Depois temos Datomir, que é o planeta natal das Irmãs da Noite e dos Abrax, um planeta extremamente inóspito e perigoso, mas com uma riqueza na conexão com o lado sombrio da força. Depois, passamos por Yavin, que é um planeta gasoso e que é orbitado pela lua que abrigou a base da Aliança Rebelde durante a Guerra Civil Galáctica e que quase foi destruída pela Estrela da Morte durante a icônica Batalha de Yavin. Em seguida, temos Corellia, Duro, Cato Neymodia e Passana, que são um trecho do Corredor Corelliano, uma rota de comércio muito popular que saía de Coruscant e chegava até a Orla Exterior. Corellia era o planeta natal de Han Solo e onde estavam localizados os estaleiros de Morgan Elsby. Inclusive, Corellia era muito conhecida por sua produção massiva de naves e motores, funcionando como um grande polo industrial da galáxia. Duro era o planeta natal da espécie Durus, a mesma de Cad Bane, e que eu já falei em mais detalhes nesse vídeo aqui. Cato Neymodia era a base de operações da Federação de Comércio, que foi uma das grandes responsáveis pelo início das Guerras Clônicas. E por fim, temos Passana, que vimos brevemente no episódio 9, durante a realização do Festival dos Ancestrais. Seguimos com a rota até Coruscant, que dispensa qualquer tipo de apresentações e é tida como um dos pontos mais importantes e centrais da galáxia. Se quiser saber mais sobre esse planeta, que aliás é o meu favorito, eu já entrei em mais detalhes nesse vídeo aqui. O que nos leva diretamente a Citos, que é o lugar onde se revelou o mapa até Peridia. E como já comentei no nosso vídeo de análise, eu acredito que possa representar o início de uma rota de migração dos Pergios, e que essa será a chave para chegar até Ezra e Tron. Inclusive, o planeta aparece aqui rodeado por uma pintura de um Pergio. E em seguida, passamos por duas luas pequenas e mais um planeta, nomeados de Odin e, alguma coisa, Ona. Vale lembrar que a primeira letra desse local está entre aquelas que eu comentei que o usuário do Reddit não conseguiu achar. Mas olhando aqui de perto, essa letra que ele marcou como O, na verdade parece mais um U, o que pode fazer com que a gente leia essa palavra como Suna, pegando o S que faltava e pegando o U que a gente descobriu aqui para formar Suna. Sendo assim, temos Odin, como claramente uma referência ao deus nórdico mais poderoso de todos, e que também representava as runas, o que torna ainda mais provável o nome Suna, que é uma das formas de se escrever o nome da deusa Sol, o que nos leva lá atrás de volta às runas que eu comentei. De Filoni tem se inspirado muito nessa mitologia para a construção de personagens e elementos aqui na série da Soga, como, por exemplo, Skol e Hachi, que eram dois lobos que deveriam perseguir o Sol e a Lua, e caso os alcançassem, o Ragnarok aconteceria, onde Fenrir, o Grande Lobo, se libertaria de sua prisão e mataria Odin, que era o deus dos deuses, caracterizando assim o fim dos tempos nórdicos. Isso casa direitinho com o que a gente acabou de comentar, tendo a Lua sendo chamada de Odin e Suna como um pequeno Sol. Outra alternativa referente à origem dessas runas é que elas possam ser uma versão antiga da linguagem Sith, a Urquitat. Essa língua é mais antiga que os próprios Sith, mas acabou sendo adotada por eles, fazendo até mesmo parte do lado sombrio e tendo a habilidade de corromper pessoas. Então é possível que uma versão dessa língua tenha vindo de Peridia, ou até mesmo seja sua origem. Essas runas podem ser vistas no templo Sith de Malachor em Rebels e também na adaga que a Rey encontra no episódio 9. De qualquer maneira, o caminho para Peridia pode até ter sido desvendado, porém ainda falta descobrirmos o mais importante. O destino final dessa jornada. Afinal, o que encontraremos lá? Como estarão Tron e Ezra? Pelo visto, só nos resta esperar pelos próximos capítulos da série e aguardar as respostas para todas essas perguntas e muitas outras. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre os planetas de Star Wars? Ou então descobrir por que Star Wars nunca mais será o mesmo depois disso? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.